Segura lá. Pessoal, eu queria só chamar a atenção para vocês, a gente tem que olhar para a paisagem e procurar nela elementos que indicam, por exemplo, nessa região que chove, mas tem um período longo que não chove, eu tenho que pensar o seguinte, se eu tivesse, já vou antecipar um pouquinho a aula de águas, né? No manejo de águas, a gente trabalha na farmacultura, a água da concessionária é a última água que a gente vai olhar, certo? Porque eu quero, eu quero autonomia, eu quero fazer eu mesmo a gestão da própria área. Então eu tenho que olhar para a paisagem, imagina que se não houvesse a cidade, vocês estão chegando num vale que está respondendo naturalmente aos processos de relação entre seres vivos e a parte física, do solo para baixo. Então se eu olhar para essa paisagem, eu tenho que buscar nela locais onde eu posso me dar bem, vamos dizer assim, ou seja, eu preciso ter água. Olhando para essa paisagem, eu pediria para vocês, tipo, tenta subtrair a cidade nesse momento, tá? E tenta enxergar aqui no meio, ó, que a gente tem o rio passando, e a gente tem ali aquilo que o Elias explicou ontem, ó, numa porção de um canal mais retilíneo do rio, eu tenho um estreitamento daquela mata que acompanha o rio. E essa mata que acompanha o rio, ela está acompanhando a umidade do rio. Porque o rio não é só o leito onde a gente vê o rio, ele também está para os lados, só que por baixo da terra. Ok? Então a gente consegue ver que aqui, ó, ele é mais estreito, é claro, do lado de lá está subtraído com as da cidade, mas do lado de cá a gente consegue ver ainda resquícios ali, ó, uma gradação de um verde mais verde por um verde mais pálido. Ok? E lá, ó, quando o rio vai lá naquela porção mais verde, gente, o rio está fazendo mais voltas. É o mesmo efeito da foto que o Elias apresentou para a gente em sala de aula ontem. Ou seja, eu aumento a tortuosidade do caminho, a sinuosidade, e eu ganho em largura na diversidade e na manutenção da umidade do ambiente. Agora eu queria que vocês prestassem atenção também, lá no fundo, ó, nas escarpas das gerais, a gente consegue ver que tem um tom mais amarronzado no topo e em parte daquele relevo que quebra, mas tem um verdinho mais verde lá. Estão vendo na parte baixa? Então, isso aí são zonas de solos que vão, sendo esculpido, vai sendo esculpido o terreno, e a água que entra lá em cima, ela vai correr e vai brotar embaixo. E é no que a gente chama de sopé, que é o início de onde começa a subir. Ali passa o outro rio, tá? Oi? Ali passa o outro rio que encontra o Rio Grande. Então, assim, ó, nessa paisagem, o local mais propício para eu me instalar, ou seja, fazer um assentamento humano, é justamente onde está a cidade. E não é à toa que ela está ali, né? A gente tem que imaginar que quando chegaram as primeiras pessoas para ocupar, aliás, melhor, ocupar, já estava ocupada a área, né? Colonizar a área, eles também viram isso. Até porque não tinha luz elétrica para bombear a água, então eu tinha que estar próximo da água. E a água permanente está ao longo do rio. Mas olhando hoje, se eu tivesse, por exemplo, que fixar a moradia, né? O meu local de habitação, em algum local dessa paisagem, eu teria que escolher um segundo local onde eu vou ter. Talvez não a influência da cidade, porque eu não quero isso, né? A cidade não conversa com a natureza, essa que é real. E aí, aonde que eu vou me fixar nessa paisagem? Qual seria o local mais propício? Considerando a cidade hoje. Considerando o... Aí sim, considerando o contexto que eu tenho já instalado, né? Da cidade, de eu ter que ter água para me manter. E eu não quero furar um poço de 150, 200 metros. Vai para o pé da serra lá, no sopé. Vai para o pé da serra, exatamente. Tá? Então, a gente diz o seguinte, ó. Daquele verdinho, um pouquinho mais verdinho que está lá, para cima, onde ele fica mais seco, é um ponto onde a gente está, a água está infiltrando, mas ela também está saindo. Se eu voltar aqui na estação chuvosa, eu muito provavelmente vou ver um verde mais uniforme. Tanto no sopé, quanto mais para cima. Por quê? Porque a paisagem está sendo reidratada. Ok? Mas eu pensando, eu vou ter que permanecer nessa paisagem todos os meses do ano, incluindo os que não vai chover. Só para falar daqui, né? Assim, tira aqui, ó. Vocês vão ver ali, tem uma faixazinha de vegetação mais espessa, né? Assim, mais verdinha lá, ó. Ali tem, inclusive... Embaixo ou em cima? Em cima, em cima. Está quase no pé da serra. No meio, no meio, assim, você tem uma linha, né? Ali você tem buritias, você tem nascentes de água ali. Tem vegetações. Tem vegetação. Isso segue essa camada, basicamente, aí, com toda ela, ó, né? E segue o valo para São Desidério aí todo. Perfeito. Viu? Então, ali você tem alguns nascentes, e aí, só para frisar, por exemplo, a área da ecovida fica lá, né? Não é muito nesse lugar. Não é à toa. Não é à toa. E com relação à inclinação? Porque ali a gente percebe que tem uma inclinação... Vai chegar a 30, 40, não vai ficar complicado para fazer assim, estabelecer ali. Você tem que ir para lá, tem que deixar a água para cima de onde você vai fixar a moradia, para poder pegar por gravidade, né? E não trabalhar naquela terra, porque aquela terra vai te exigir com muito esforço. Essa aqui é a real. Muito cuidado. A gente tem que lembrar o seguinte, o mundo está cheio. E as terras, filézinho, estão na mão da elite. Não tem escapatório, tá? Então, assim, aí é que vem a cachaça do permacultor e da permacultora. A graça é brincar com aqueles locais onde seria improvável a gente conseguir fazer a água. Claro, isso vai exigir um custo energético maior, né? Uma dedicação maior. Mas é também a nossa embriaguez. De mostrar que é possível. Essa aqui é a real. E aí a gente brinca, tem um permacultor, né? Que eu acho que formou o Marcelo, formou eu também lá no sul do Brasil. E ele sempre faz essa pergunta. Qual é, olhando para esse aspecto, né? O que vocês estão vendo aí. Qual é a melhor terra que tem para provar? Ótimo. Qual é a que a gente tem? Ou a que nos cederam, manejar e assim por diante. Ou a que a gente conquistou. Ou a que a gente conquistou. Tanto passa. Vai ficar disponível para nós. Exato. Perfeito. Ninguém é dono do planeta. A gente não é. Isso existe na mente colonizada. Como a gente rompe com esse processo de colonização é que... Porque a gente vai ter que ser criativo. A gente nasceu sob a tutela de um monte de documentos. Conseguiram picar o planeta todo e arquivar ele, literalmente. Como é que a gente brinca com isso? A nossa geração nasceu todo mundo com luz elétrica. Ninguém sabe viver sem luz elétrica. A geração que está nascendo agora vai crescer assim. Entenderam? Então a gente normaliza, literalmente, as coisas que somos colocadas. Que a gente já nasceu nesse contexto. E o contexto do cartório também está aí. Como a gente briga com o direito de propriedade. A gente vai conversar com os nossos colegas do MST, por exemplo. E eles estão lá, na batalha. Está lá. Fotografaram a paisagem? Conseguimos fazer a maquete? Ô Arthur, acho que era legal dar o conceitinho dali, a chave. Conceitado agora, né? Eu acho que a gente tem que desenhar lá. E depois, né? Mas fotografar no horizonte, no sopé da serra. Tem uma parte mais retinha. Tá? E ali... Eu acho que ali está didático, tá? Está mais perto, está mais fácil de ver. Tem um lugar mais próximo ali, pessoal, naquela encosta. Que nós vamos precisar daquilo ali depois. Reparem na forma do morro. É. Dá dicas... Acho mais dicas mastigáveis. Olha só, pessoal. Se vocês prestarem atenção naquele morro, ele vem uma parte mais côncava. Né? Então vem uma parte mais assim. Se a gente pensar naquela coisa de dissipação ou concentração de energia. O que vocês acham que uma parte mais côncava acontece? Mais convexa. Convexa. Gente, todo mundo tem claro o conceito de côncavo e convexo? Pessoal, olha aqui, ó. Não, né? Então vamos lá. Então é. Convexo é algo que tem essa forma aqui, ó. Olhando para o céu, tá? E o côncavo é o contrário. Para ficar fácil de gravar... Faz convexo aqui. Para ficar fácil de gravar... Convexo. Eu gosto da palavra côncavo, que tem cavo, cavado. Concavidade. Concavidade. Isso, de cavar, ó. Então, ó, o côncavo é cavado e o convexo é... Isso. Cavidade, tem um buraco para baixo. A lente do nosso olho, que é convexa também. É, a gente. Então, convexo e côncavo. Não tem como fugir desses dois terminhos, por isso que a gente tem que introduzir eles no cérebro. E eles são confusos, meu irmão. Eu já estava falando ao contrário. Exato. São muito confusos. Para disléxico é uma delícia isso aí. Para disléxico é uma delícia. E lembre-se, todo permacutor tem algum grau de dislexia. É o curso que tem um grau mais alto, tá? Então, pessoal, guardem esses conceitos da parte côncava e convexa do terreno, que a gente vai usar eles agora até o final do curso. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, pessoal, é que naquela encosta ela tem uma parte convexa. E depois tem um momento que ela fica côncava. Preste bem atenção nisso. E depois a gente vai conversar sobre isso. Então, tem aquele desenho que o Arthur e o Marcelo fizeram na mão ali. Tem aquilo lá. Vocês estão conseguindo ver? Assim. Né? Começa. É, logo depois, lá de cima do Chapadão, aí faz um convexo, depois faz um côncavo, né? E depois começa a cidade. Então, guardem... Então, ó, reparem que o alto do Chapadão é uma parte plana que está em cima do morro. Ali não tem nada que é a área que é utilizada pelo agronegócio, pelo aeroporto aqui e assim vai. Daí entra a parte convexa. A parte convexa. Depois da parte convexa começa a parte côncava. Aonde que existe construção? Na parte côncava. Não é à toa. E é isso que a gente vai ver lá na maquete. Mas é esse desenho que vocês precisam guardar. E agora, reparem na paisagem, onde está o rio, que o professor anterior falou. Ah, o Talveg, não sei o que Talveg. Todo mundo sabe o que é Talveg? Talveg é o leito do rio, é a parte mais funda do terreno. Então, Talveg é a parte mais funda do terreno. É o leito do rio, por onde escorre a água. Está passando com grota. É, o fundo da grota é o Talveg. O oposto de Talveg é o divisor de águas. Que são o alto dos morros, onde a água cai para um lado, vai para um lado. O outro é o divisor de águas. Também chamamos de crista. Ou crista, a parte mais alta dos morros. Tá, crista, divisor de águas, parte alta. Talveg é a parte mais baixa, por onde escorre a água. Tá? Então, reparem onde é o Talveg nessa paisagem. Ou como que está aquele morro, por onde que ele está, aquele chapadão ali. E como é que é o formato dele. Reparem nessas questões, que é o que vocês vão precisar usar daqui a pouco para a maquete. E mais ou menos, onde está a cidade, e assim vai o resto mais ou menos. Pessoal, e antes da gente sair daqui e ir ali fazer uma maquete que a gente vai fazer, a Ana vai pegar a palavra para explicar um pouquinho a questão de sol para vocês. A questão de orientação. Que é importantíssimo. Talvez é a primeira pergunta que a gente faz para o ambiente quando a gente chega. Então, antes de chegar assim... A primeira pergunta que eu faço quando eu chego nesse ambiente é qual é a orientação desse lugar. Então, a Ana vai dar uma luz para vocês. Sim, pessoal. Meu amigo Maurílio aqui vai pegar um ótimo equipamento de campo, que é uma bússola. Ô, Ana, eu sugiro você subir onde o Elias está. Sobe ali e fala mais alto. Sobe no cúmulo. No cúmulo. Na crista. Então, a gente está fazendo leitura de paisagem e eu gosto muito de falar sobre ler e sentir a paisagem. Sugestão. Antes de você dizer, diz para o pessoal identificar. Antes de você dizer, dá a resposta. Onde é o norte, onde é o leste, onde é o oeste. Antes de você dizer onde é, com a bússola na sua mão, pergunte para o pessoal e deixe a galera toda apontar. Com certeza. E eu prefiro, posso dar um palpite? Pode, claro. A gente tem um palpite. Todo mundo se meter na aula ali. Primeiro, você não tem a bússola. Depois eu vou te dar a bússola, mas você não tem ela. Mas não dá a resposta para o pessoal. É isso que dá para vocês fazerem um curso de professores com professores. Todo mundo se mete na aula ali. Desculpa, pode seguir. Não, eu vou ver o celular dela. Tomei. Vai, Ana, vai. Vamos lá. A gente está fazendo a leitura de paisagem, então eu gosto muito do conceito de ler e sentir a paisagem. Então, a gente chega aqui e observa. O que a gente observou no primeiro momento está muito relacionado ao relevo, estruturas topográficas. A gente está falando de construir uma maquete dessa paisagem física. Mas tem outros elementos que também influenciam nessa paisagem e nessa leitura, que podem ser lidos e sentidos de maneira técnica ou de maneira empírica e vivencial. que é a questão do sol. A gente pode usar um instrumento de trabalho ou a gente pode simplesmente observar e estar sensível a esse elemento na paisagem. Então, a gente tem o sol ali, todo mundo tenta se localizar. E por que que eu gosto, né, gostaria de estar com a bússola na mão como eu planejei? Devolve a bússola para ela, menino. Isso aqui é um elemento de orientação geográfica, né, chegar e tentar se orientar onde eu estou nessa paisagem. E como a gente, né, aqui, futuros permacultores, esse é um instrumento de campo muito legal, junto com uma caderneta de campo. Então, a gente vai fazer levantamento de um terreno, é ter uma caderneta de campo, algum instrumento para fazer registro fotográfico, bem legal. Hoje está tudo aqui, a bússola está aqui também. E a nossa observação e os nossos sentidos, porque a gente vai sentir essa paisagem através, né, de análises técnicas, mas também das nossas análises. Então, observar o sol, sentir o vento, né, a pegada do vento aqui está bem legal também, já começar a se sensibilizar para ele, né, de para onde ele está vindo, de onde ele está vindo, de qual direção. E aí o norte, indicar o norte, é a primeira referência que a gente faz uma leitura de paisagem, né. Onde eu estou nessa paisagem? Onde eu me referencio? É assim que eu me referencio e ele é comum a todos os mapas, né, um mapa que o engenheiro vai te entregar, um mapa que você vai ver online. Enfim, a forma de se orientar é pelo norte. Então isso aqui é muito legal, alguém quer fazer uma aposta aí, lendo esse sol, para onde está o norte nessa paisagem? Todo mundo, ao mesmo tempo, apontem para onde está o norte. É, um, dois, três e já. É, ao mesmo tempo, um, dois, três e aponta. Estica o braço e aponta para onde vocês acham que está o norte e fica. Aponta o braço aí. Vai, todo mundo. Sim, 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 aponta para onde vocês acham que é o norte. Todo mundo, ao mesmo tempo, valendo, agora foi isso. Segura o braço. Lembra que você pode estar copiando alguém errado, então é isso aí. Legal, gente, aqui no hemisfério sul... Pode abaixar o braço. O Arthur, você está lá? Não, ele está apontando para o norte. O sol, ele vai fazer sua trajetória nessa parte visível do céu, que chama a bóba da celeste, ele vai sempre fazer sua trajetória daqui onde estamos, de leste para oeste, inclinado para norte. Então, o caminho que o sol faz no céu é diferente em cada ponto do Brasil, relacionado com a latitude. Mas, ele sempre vai fazer uma trajetória que é nascer no leste e se pôr no oeste. Essa é a trajetória solar. Então, imagina que isso aqui é uma bóvoda mesmo, assim que é o caminho do sol. E aí, ele está inclinadinho para norte. E essa inclinação do sol para norte... Então, estou aqui com a bússola, né? A bússola é um instrumento de trabalho técnico. É legal que ela sempre está sendo usada em uma posição horizontal, o máximo possível, né? Para ela ser fiel. E o norte está bem para cá mesmo. Está apontando para o bússola. Para onde? Eu imaginei um mapa. Em direção é aquela torre ali. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiz uma coisa meio intuitiva aqui, né? Que eu não sei, enfim... Eu fiquei pensando em ser eu um relógio do sol, assim, meio que uma bússola, né? Porque aí eu fiquei pensando assim, bom, eu sei que está de manhã, né? E que o sol nasce a leste, né? Então, se eu estou aqui e o sol está aqui ainda de manhã, então, aqui é o leste, meu corpo está fazendo sombra para oeste, né? Norte e sul. Perfeito. É isso aí. Então, assim, a gente pode ter uma bússola, mas a gente também, sabendo se é de manhã ou de tarde, o posicionamento do sol e da sombra. Se é de manhã ou de tarde, se você está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Sim. Eu pensei no mapa também, né? Tipo, quando a gente estava vindo... Usar o próprio corpo para fazer a leitura da paisagem. Alguns instrumentos que estejam disponíveis para você e que te atendam, né? Façam você cumprir a sua leitura de paisagem. O que eu falei com a Elisa? Eu falei, Elisa, aqui está muito legal para fazer leitura de sol. Por quê? Porque a gente está vendo essa abóbora da celeste e ela é muito ilustrativa. Porque o sol vai fazer esse projeto aqui hoje, né? Em agosto. E ele vai mudando, porque quando for... Agora a gente está em agosto. Setembro, equinócio de primavera, ele vai estar no ponto médio dele aqui. Ele vai passar mais baixinho. Aí quando for equinócio de solstício de verão, em dezembro, ele vai estar no ponto mais alto do céu, aqui em Barreiros. Mas sempre inclinado para o norte. Sempre inclinado para lá. Não. Aqui não. Aqui ele vai passar para o sul. Exato. Aqui não. Não, não, não. Deixa eu falar. O que muda é a amplitude do sol. Porque ele nasce mais para o sul. Então as faces sul... Então tá, eu vou... A gente explica na maquete, a gente explica. Na maquete a gente explica. E eu também vou explicar depois com uma carta solar, que é a minha visão. Mas ele tem essa inclinaçãozinha assim. Ele abre no solstício de verão, em dezembro. Ele nasce mais para a sul. A gente tem mais incidência solar, mais tempo de sol no verão. Então ele abre mais. Então ele tem essa trajetória. Aí volta, né? Solstício de outono. Equinócio de outono. E aí ele vai mudando, né? Mas o que é legal de se observar, que ele vai sempre fazer essa trajetória. E é o mesmo... O sol é um elemento importante. Por quê? Que a gente está observando. Porque ele cria zonas de sombra. Igual a amiga falou. O que é mais a gente observa na paisagem? Zonas de sombra estão relacionadas com relevo, com as condições de topografia. E relevo. Onde eu vou ter sol? Onde eu vou ter sombra? Quais são as minhas zonas de sombra? Onde eu vou acumular mais matéria orgânica? Que tipo de vegetação vai se manifestar mais em áreas ensolaradas e em áreas sombreadas? E o vento está aqui ventando o tempo todo, que a gente está falando, né? E aí eu gostaria que observassem isso também ao longo dessa visita. De onde ele está vindo? De que direção o vento está vindo? Porque a gente tem um dado técnico para isso. Também planilhado. Mas de onde ele está vindo daqui? São ventos predominantes de norte, de sul, de leste ou de oeste? Por quê? Porque isso tem relação com o nosso planejamento. Como a gente vai olhar a paisagem no macro e como a gente vai olhar a paisagem no micro, né? Onde a gente vai morar, viver e construir isso. Ah, né? Legal, acho que isso de leiteira de sol. É isso, é. O que a Ana está falando, a gente identifica o norte, então, fez toda essa questão de nascer o pôr do norte, então, aí, a gente, com esse norte, a gente consegue, então, ter todos os outros pontos, logicamente, né? Leste, oeste, norte, sul. Então, a gente consegue montar uma rosa dos ventos, uma bússola, uma cara de uma bússola, fazendo essa orientação. E aí, com isso, a gente vai trabalhar todos os elementos, a partir disso daí, complementando. Então, fizeram foto da maquete? Marcelo, você quer complementar sobre o trajeto do seu... Na maquete vai ficar mais fácil. Na maquete? Legal. E depois, também, na aula, lá nos slides também tem, fica mais fácil. Eu vou até simular com o programinha que faz isso também, para o pessoal. Legal, porque a gente trabalha com leituras de campo e com leituras técnicas, porque aí tem softwares que simulam trajetória solar para a latitude de uma reina. Igual vai simular para a latitude de Santa Catarina, ou qualquer latitude de Santa Catarina, ou de Minas Gerais. E aqui dá para fazer em 10 minutos. E aí, essa questão do capim, igualzinho, a Bria acabou de falar, estou observando a minha sombra aqui no corpo, o capim está pensando nesse sentido. E por que a gente está analisando o vento? Porque isso tem relação com a disposição dos elementos que a gente vai querer fazer na nossa paisagem, ou no micro, com a disposição dos elementos dentro da nossa casa, ou dentro do nosso abrigo. Na forma de construir, né? Ok. Exatamente. Então, a gente falou de relevo, de sol, de vento. Aí, vegetação também, na leitura da paisagem, é fundamental observar que tipo de vegetação está se manifestando no local. vizinhança também. O que a gente tem aqui no entorno? Torre de antenas, né? Sim. Então, o que temos aqui? Ou o agronegócio. Aeroporto. O aeroporto, infraestrutura, outro elemento importante para analisar na paisagem. Tem infraestrutura? Que tipo? Tem acesso? Você quis dizer também envolvendo rodovia, isso também conta como estrutura? Sim. Na hora de fazer o planejamento. Claro, no planejamento. Pessoal, vamos para lá então agora? Vamos. Boa noite. Obrigado.